Fala galera do mal, diga Leroy, pessoal chegamos ao último boss do Elden Ring, o boss mais rage do jogo, pra mim, né, penso num bicho apelão, vou dizer pra vocês, vamos lá Leroyzinho, vamos matar esse porno, agora vai, agora vai, agora vai, direto pra fight, aqui não tem blá 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 nem chororô, Leroy tá com muito ódio no coração e quer detonar esse chefe. Bora nós, levanta o mímico, tanca pra mim, porque as vezes tem eu que tanco pro mímico, né, ele fica demorando pra ir em cima do bicho, não pode pegar essa marteladinha velha besta ali, parece que vai pra cá. Eita, pega a palma ninho, tá. Ah, a punca é bobagem. Espera aí, levantava, viu, que ele não toma dano quando ele tá naquele ataque com o martelo no chão. Bora lá, primeira fase é só alegria, né, o dano nele tá bom. Segunda fase é que o bicho pega. Galera, começo da segunda fase, vai pra cima dele, taca pau na barriga dele aqui, ó, que é o ponto fraco. O idiota do mímico, demorou duas horas pra chegar pra bater comigo, né. Eu prefiro ficar perto dele, a exceção dos raios, né. Qualquer janela pra bater aproveita, porque ele é muito evasivo. E isso aí. Eita, pô, não vou usar o meu negócio errado. Eita, pô, não vou usar o meu negócio errado. Onde Animation é o meu negócio errado. Eita, pô, não vou usar o meu negócio errado. Até o meu sociedade, gente. Eita, você tá correndo? Ora, pra mim, cara, eu aguento muitolar. morre desgraça morre peste do cão ave maria depois de 30 tentativas de matar esse corpo só de mal lembrança do priest eu fui jogar fora essa lembrança dele ave maria morre corno fio de rapariga leproso do diabo ae moleque cadê isso aqui é ele é tu miserável toma peste do cão beleza galera vou salvar aqui vou pegar o local de graça e no próximo vídeo a gente vai começar a mostrar os finais beleza pura leiroizinho derrotou radagon o último boss do jogo moleque na raça leiroizinho foi pra cima estratégia do leiroi ir pra cima e tacar pau beleza vou deixar pra vocês a fia fight do leiroi contra malene essa foi bem mais suave ela toma muito 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 dano dessa build da rio de sangue de sangramento tranquilão aquele abraço diga leiroi baaai tchau 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 tchau